Olá, sou a Rita e fiz um estágio curricular na AP Portugal no âmbito do meu mestrado em tradução na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Este estágio superou as minhas expectativas porque sinto que cresci imenso enquanto tradutora e este crescimento só foi possível graças ao apoio da equipa da AP, em especial o apoio das tradutoras que sempre se mostraram disponíveis para me ajudar nos meus projetos e para partilharem um pouco dos seus conhecimentos. A AP Portugal marca pela diferença na medida em que tem um programa de acompanhamento ao estagiário, o AP Academy, e este é um acompanhamento não só curricular, mas também de integração na empresa. A todos os futuros estagiários desejo um pouco da sorte que ative de viver na AP uma experiência profissional tão enriquecedora.